Música O relatório tem cerca de 800 páginas. Nele foram feitos diversos apontamentos dos recursos hídricos com diversos órgãos do Estado, junto ao grupo de trabalho do saneamento básico na Assembleia Legislativa. O estudo realizado entre fevereiro e dezembro do ano passado em todos os municípios do Estado mapeou o abastecimento de água poteável como um dos principais problemas em relação a questões ambientais e riscos à saúde da população. A preocupação é que os poços estão contaminados, cerca de 7 mil na capital, segundo o que foi levantado, o que compromete o abastecimento de água por conta dos resíduos encontrados no solo. O Serviço Geológico do Brasil diz que esse é um dado antigo. O pesquisador conta que, na verdade, são cerca de 15 mil poços e aponta as principais contaminações que estão no lençol freático. São as nossas fossas. É uma nova de 2 milhões e 200 habitantes. Vamos dizer que temos 400 mil fossas na cidade e 20 mil poços. Então é 20 vezes menos do que a quantidade de fossas que está levando contaminação por nossos lençol freáticos. Nós temos também postos de combustíveis. Não significa que todos os postos estão contaminando. Nós temos lava-jato, nós temos lixões, nós temos uma infinidade de outros cantos que são potenciais contaminantes do nosso selo freático. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, menciona 666 poços artesianos e de captação superficial de água nos 62 municípios amazonenses. Desse total, 608 são unidades de captação e abastecimento outorgados ao poder público. Nós precisamos avançar muito ainda, apesar de que hoje a gente pode afirmar que grande parte das empresas que utilizam o poço artesiano já estão em processo de regularização ou já estão com seus poços regularizados. Nós vamos agora começar a construir uma grande rede de informações desses poços. Mas existe uma quantidade muito grande de poços feitos em casas, feitos em pequenas propriedades, de menor impacto, que nós precisamos avaliar de uma forma coletiva, de uma forma somatória. Carlos afirma que a profundidade de um poço para uma água de qualidade é de mais de 100 metros. A profundidade das águas de Manaus é uma de 30 metros. Uma contaminação que vai se infiltrar, ela vai ser depurada nesses 30 primeiros metros. Mas depois que ela toca na água, ela aprofunda um pouquinho e segue em direção dos fluxos naturais das águas. Então você, vamos ver assim, um poço de 100 metros, 150 metros, com filtro a essa profundidade, ou seja, o filtro à entrada d'água, esse poço praticamente está isento de contaminação. Como os poços de grande condomínio, da Manaus Ambiental, são poços de isento de contaminação porque estão captando águas profundas. Legenda Adriana Zanotto